Queridos amigos e irmãos, a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 12 a 23, proclamado neste terceiro domingo, situa-nos na Galileia, a região setentrional da Palestina, zona de população mesclada e ponto de encontro de muitos povos. Refere-se também à cidade de Cafarnaum, na margem do lago de Genezaré, caminho do mar que ligava o Egito e a Mesopotâmia, portas dos territórios dos povos pagãos. Jesus, depois que João é preso, abandona Nazaré, o seu lugar de residência habitual, e se transfere para Cafarnaum. Naquela terra humilhada de Zabulon e Neftali, começa a brilhar a luz da libertação, que é o próprio Jesus. E essa libertação vai atingir também os pagãos, que acolhem o anúncio do reino. É significativo que o primeiro anúncio ecoe exatamente nesta periferia, nesta Galileia, nesta terra de impuros, onde os pagãos se misturam com os judeus. E, concretamente, lá em Cafarnaum, a cidade que, pela sua situação geográfica, é uma ponte para as terras dos pagãos. O anúncio libertador de Jesus apresenta, desde logo, uma dimensão universal. Em seguida, o evangelista Mateus apresenta o lançamento da missão de Jesus. O anúncio do reino como realidade viva, atuante. O chamado dos primeiros discípulos, que acolhem o apelo do reino e que começam a acompanhar Jesus na missão. Jesus veio trazer o reino dos céus e tem consciência de que a chegada do reino está ligada à sua pessoa. É ele mesmo o reino. O seu primeiro anúncio se resume nestas palavras. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É um convite, é uma mudança radical na mentalidade, nos valores, na postura vital. Há um reorientar a vida para Deus, redirecionar a vida de modo que Deus e os seus valores passem a ocupar o centro da existência do homem. Só quando o homem aceita que Deus ocupe o lugar que lhe compete, está preparado para aceitar a realeza de Deus. Então, o reino pode nascer e tornar-se realidade no mundo e nos corações. Mateus apresenta Jesus construindo ativamente o reino. As suas palavras anunciam essa nova realidade. E os seus gestos, os milagres, as curas, as vitórias, sobretudo o que rouba a vida e a felicidade do homem, são sinais evidentes de que Deus começou já a reinar e a transformar a escravidão em vida e liberdade. Enfim, Mateus descreve o chamado dos primeiros discípulos. Através da resposta pronta de Pedro e André, de Tiago e João, propõe-se um exemplo da conversão radical ao reino e de adesão às suas exigências. Não são os discípulos que escolhem o mestre e pedem para entrar no seu grupo, como acontecia com os discípulos dos rabinos, mas a iniciativa é de Jesus. É Ele que chama os discípulos que Ele próprio escolheu, que os convida a segui-lo e lhes propõe uma missão. A resposta dos quatro discípulos ao chamado é paradigmática. Renuncia na família, ao seu trabalho, às seguranças instituídas e segue em Jesus sem condições. Esta ruptura afetiva com pessoas e com um quadro de referências sociais e de segurança econômica indica uma opção radical pelo reino e pelas suas exigências. E aqui uma palavra para a missão que é proposta aos discípulos que aceitam o desafio do reino. Como Jesus pede, vós sereis pescadores de homens. O mar é, na cultura judaica, o lugar dos demônios, das forças da morte que se opõem à vida e à felicidade dos homens. E a tarefa dos discípulos, a tarefa que eles aceitam entregar no reino, é exatamente esta, de libertar os homens dessa realidade de morte e de escravidão em que eles estão mergulhados, conduzindo-os à liberdade e à realização plena. Estes quatro discípulos representam todo o grupo dos discípulos de todos os tempos e lugares. Eles devem responder positivamente ao chamado, optar pelo reino e pelas suas exigências e tornarem-se testemunhas da vida e da salvação de Deus no meio dos homens e do mundo. Jesus é o Deus que vem ao nosso encontro para realizar os nossos sonhos de felicidade sem limites e de paz sem fim. Nele e através dele, das suas palavras, dos seus gestos, o reino aproximou-se dos homens e deixou de ser uma fantasia para se tornar uma realidade em construção no mundo. Contemplar o anúncio de Jesus é abismar-se na contemplação de uma incrível história de amor protagonizada por um Deus que não cessa de nos oferecer oportunidades de realização e de vida plena. Sobretudo, o anúncio de Jesus toca e enche de alegria o coração dos pobres e humilhados, daqueles cuja voz não chega ao trono dos poderosos, nem encontra lugar à mesa farta do consumismo, nem protagonizam as histórias balofas das colunas sociais. Para eles, ouvir dizer que o reino chegou significa que Deus quer oferecer-lhe essa vida plena e feliz que os grandes e poderosos insistem em negar-lhes. Para que o reino seja possível, Jesus pede a conversão. Ela é, antes de mais nada, um refazer a existência, de forma que só Deus ocupe o primeiro lugar na vida do homem. Implica, portanto, despir-se do egoísmo que impede de estar atento às necessidades dos irmãos. Implica a renúncia ao comodismo, que impede o compromisso com os valores do Evangelho. Implica sair do isolamento e da autossuficiência para estabelecer relação e para fazer da vida um dom e um serviço aos outros. O que é que na minha vida, nas minhas opções, nos meus comportamentos, constitui um obstáculo à chegada do reino? A história do compromisso de Pedro, André, de Tiago e de João com Jesus e com o reino é uma história que define os traços essenciais da caminhada de qualquer discípulo. Em primeiro lugar, é preciso ter consciência de que é Jesus que chama e que propõe o reino. Em segundo lugar, é preciso ter a coragem de aceitar o chamado e fazer do reino a prioridade essencial. O que pode implicar, até deixar para um segundo plano, os afetos, as seguranças, os valores humanos. Em terceiro lugar, é preciso acolher a missão que Jesus confia e comprometer-se corajosamente na construção do reino no mundo. É este o caminho que eu estou percorrendo, que estou procurando fazer? A missão dos que escutaram o apelo do reino passa pelo testemunho da salvação que Deus tem para oferecer a todos os homens sem exceção. Nós, discípulos de Jesus, comprometidos com a construção do reino, somos testemunhas da libertação? Elevamos a boa nova da salvação as pessoas que encontramos na nossa vida? Aqueles que vivem condenados à marginalização por causa do fraco poder econômico, por causa da doença, da solidão, do seu inexistente poder de reivindicação, já receberam, através do nosso testemunho, a boa nova do reino? Irradiar a luz. Quantos homens e mulheres andam à procura do sentido e procuram o seu caminho na noite? As nossas vidas, vidas de batizados, estão em coerência com aquele de quem nos reclamamos como cristãos. Nós somos focos que irradiam luz ou somos candeiros, quase que apagados, opacos? Vamos procurar corresponder ao chamado do Senhor e levar adiante a obra de libertação que Ele começou lá na Galileia. Agora é a nossa vez, é a sua vez. É que Deus nos abençoe e nos acompanhe nesta obra. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.